Música Você vai ver no saber direito questões de direito criminal. O delegado de polícia civil do Distrito Federal, Rodrigo Larizate, fala sobre conduta penalmente relevante, intercrímenes, inimputabilidade, feminicídio e muito mais. Tudo isso, agora, no Saber Direito. Olá, caríssimos alunos, meu caro amigo, minha cara amiga. Nessa semana, aqui no Saber Direito, nós estamos trabalhando com alguns temas importantes do direito penal brasileiro, tratando de algumas questões criminais, mas polêmicas e que merecem um cuidado maior para o graduando, para aquele que está estudando, procurando concursos públicos, procurando se aperfeiçoar e conhecer um pouquinho mais do direito penal brasileiro. Esta é a nossa última aula da semana. Então, nós vamos trabalhar hoje especificamente com os crimes funcionais. Meu nome é Rodrigo Larizate, sou delegado de polícia e professor de direito penal, direito e ciências criminais. Vejam, quando nós falamos em crimes funcionais, antes dos crimes propriamente ditos, é importante que a gente consiga ambientar essa figura. Na parte especial do Código Penal, existem diversos títulos que tratam de crimes conforme os objetos que são violados. Crimes contra a pessoa, crimes contra patrimônio, crimes contra a fé pública e os crimes contra a administração pública, dentre os quais, os crimes funcionais. Aqui o que nós temos, então, são crimes que violam o Estado. E aí existem aqueles praticados pelos seus próprios funcionários, pelos prepostos do Estado, por aqueles que ali estão na condição de funcionários públicos, e violam esse dever, atingindo o Estado com a prática do crime e os crimes praticados por particulares em geral. Nessa aula especificamente, nós vamos tratar dos crimes funcionais, que alguns também costumam colocar como sendo crimes de responsabilidade. Crimes que têm procedimentos diferenciados, que têm alguns aspectos que merecem um cuidado maior por aquele que está estudando direito, que está procurando se informar um pouco mais sobre a ciência criminal brasileira. Então, notem, crime contra a administração pública. Esses crimes contra a administração pública, importante mencionar logo de início, que são crimes que muitas vezes se assemelham a outros delitos. Os crimes funcionais, principalmente. Nós vamos ver que peculato se assemelha muito com furto, com apropriação indébita. A concussão parece bastante a extorsão. Então, alguns crimes funcionais se assemelham com crimes patrimoniais. Mas aqui, nós estamos trabalhando crimes funcionais e não patrimoniais. São crimes contra a administração pública, crimes contra o regular funcionamento do Estado. Importante a gente frisar isso desde o início, gente. Porque, para que ocorra esse crime contra o Estado, não é necessário que haja dano ao erário público. Muitos entendem que, para você falar em peculato, corrupção, o Estado tem seu erário violado. Não, negativo. Para que ocorra o crime, não é necessário dano ao patrimônio do Estado. Até porque não é crime contra patrimônio. É crime contra a administração pública, principalmente nos seus ideários de moralidade, legalidade, impessoalidade. Ou seja, o que os crimes funcionais lesam não é o patrimônio, não é o dinheiro do Estado. Evidentemente, em alguns casos, ocorre a lesão ao patrimônio público. Em grande parte dos casos práticos, ocorre a lesão ao patrimônio público. Mas o que eu digo é que, na teoria do direito penal, para que o crime se caracterize, para que haja um peculato, por exemplo, não é necessário que o Estado sofra patrimonialmente. Ele sofre moralmente. A moralidade, a legalidade, a impessoalidade, são princípios, são pilares que norteiam e sustentam o regular e bom funcionamento da administração pública. E quando os seus funcionários agem contra o Estado, sendo funcionários, na condição de funcionários, devendo preservar os interesses públicos, pautando seus atos na moralidade, na legalidade, na impessoalidade, e acabam violando o Estado, aí sim nós temos as figuras dos crimes funcionais, crimes de responsabilidade. Então, um ponto importante para a gente seguir adiante é esse. Vejam, não é necessário para que ocorra um crime funcional que haja um dano patrimonial ao Estado negativo. Inclusive, os crimes funcionais mais graves, mais sérios, mais reprováveis, são aqueles que violam a moralidade pública. Ok? E nós vamos ver daqui a pouquinho, com mais calma, essas circunstâncias da fidelidade especial. Quando o indivíduo passa a agir como funcionário, não é? Vamos pensar no funcionário efetivo, naquele concursado, não é? Exercício efetivo, estatutário, quando ele toma posse, entra em exercício, e ao agir como funcionário, o Estado, a administração, deposita nele, parcela da sua moralidade, da sua legalidade, impessoalidade, e exige a fidelidade administrativa pelo funcionário. Então, quando ocorre esse crime, o que nós encontramos, na verdade, é sempre o abuso da condição de funcionário. Nós vamos trabalhar os fatos típicos, vocês vão ver isso. E esses fatos típicos sempre deixam muito claro, mas muito claro mesmo, o abuso da condição de funcionário, a violação do dever funcional, ok? Que vai atingir o Estado em cheio e, principalmente, nos crimes mais graves, na figura da moralidade, no princípio da moralidade administrativa. Esses crimes são crimes funcionais e são próprios. Só podem ser praticados por funcionários, justamente porque exige o abuso dessa condição. Mas é muito importante. Lá no artigo 30 do Código Penal, nós temos a comunicabilidade das circunstâncias pessoais quando são essenciais ao crime, ok? Quando elas são elementares do crime. O artigo 30 diz que as circunstâncias e condições de caráter pessoal não se comunicam entre os agentes, salvo quando elementares do crime. E ao tratarmos de crime funcional, uma elementar que é fundamental é que o autor do delito seja um funcionário. Para ter peculato, para ter corrupção passiva, para nós falarmos em prevaricação, tem que haver um funcionário público. É elementar para o crime. Se não houver um funcionário, se nós não tivermos um funcionário, é outro crime que não esses. Mas é perfeitamente possível que um particular, um não funcionário, responda também por esses delitos. Lá na força do artigo 30 do Código Penal brasileiro. Porque como o fato de ser funcionário público é elementar para peculato, qualquer particular que agir junto com o funcionário, claro, sabendo dessa condição de funcionário, e assim também tirando o proveito dela, vai responder tal e qual o funcionário, por peculato também. Então, particulares podem perfeitamente responder por crimes funcionais. Agindo sozinhos? Nunca. Mas agindo em comunhão, agindo em concurso com os agentes públicos, com os funcionários públicos. Sempre sabendo que se trata de um funcionário, e assim também tirando o proveito dessa condição alheia. Bom, para a gente continuar a nossa aula de hoje, vamos logo puxar a nossa primeira pergunta dos telespectadores. Um agente público que pratique um crime sofrerá as mesmas consequências que um particular? Sempre que alguém comete um delito, surgem basicamente duas responsabilidades. A responsabilidade penal, que é a aplicação do jus puniendi estatal, pelo simples fato de haver praticado um delito, e a responsabilidade civil, reparatória, indenizatória, inclusive é o que o direito penal chama de reparação ex-delito, reparação pelo delito. Imaginem, por exemplo, um indivíduo que pratica um furto de um veículo, um furto de um veículo que custe algo em torno de R$ 40 mil. Esse ladrão responderá pelo crime de furto, na forma do artigo 155 do Código Penal, com o Estado exercendo o jus puniendi contra ele. Medida sancionatária, medida punitiva, responsabilidade penal pelo fato, pelo ato praticado. E, por outro lado, além da questão criminal, esse ladrão causou um prejuízo patrimonial à vítima, que é o valor do bem que foi subtraído. O que significa que ele terá ainda o dever de indenizar, o dever de reparar, pelo cometimento do crime. Gente, em tese, todo crime viola um bem jurídico. Ok? E lá no artigo 186 do Código Civil, nós temos a previsão da culpa aquiliana, que diz, aquele que por ação ou omissão voluntária, imprudência ou negligência, violar direito e causar prejuízo, ainda que apenas moral, comete o ato ilícito. É o ato ilícito civil, passível de indenização. E todo crime é uma lesão a direito, é uma violação a direito. Então, na teoria jurídica, todo crime é indenizável. Não quer dizer que vá ser indenizador, que aí é questão prática. Mas, uma vez que o indivíduo cometer um crime, responde penalmente e civilmente. Inclusive, a sentença penal condenatória definitiva, transitada em julgado, torna certa a obrigação de reparar, a obrigação de indenizar civilmente, pelo prejuízo causado. Pois bem, essas duas responsabilidades, penal e civil, são comuns a todos os autores de crime. Entretanto, se o autor do delito for um funcionário público, for um agente público, vamos dizer assim, haverá três responsabilidades. Então, já respondendo a pergunta, um agente público que comete um crime, não responde tal qual um particular, não. Nós temos, além disso tudo, diversos crimes em que nós encontramos circunstâncias de aumento de pena, se for funcionário público. Algumas situações dessas que nós encontramos esparsas, pela parte especial do Código Penal. Mas, aqui, o que nós queremos dizer é da responsabilidade pelo crime. O crime que for, mesmo um furto, mesmo um roubo, não precisa nem ser um crime funcional. Se um agente público comete o crime, ele responde penalmente, como qualquer um, civilmente, como qualquer outro, mas também responderá administrativamente. Ele terá responsabilidade administrativa, porque nos regimes estatutários, existe a previsão da prática de falta grave, de transgressão disciplinar. E o cometimento de um crime doloso é, em regra, uma transgressão disciplinar grave, passível, inclusive, de pena de demissão. Então, notem que, quando um particular comete crime, são duas responsabilidades, penal e civil. Quando um funcionário público, um agente público, comete o crime, são três responsabilidades, a penal, a civil e a administrativa, podendo, inclusive, perder o cargo. Um detalhe interessante, vejam, nós encontramos no artigo 92 do Código Penal Brasileiro, quando ele fala dos efeitos da condenação. Ok? Lá no inciso 1 do artigo 92, nós temos a seguinte disposição. São também efeitos da condenação. Inciso 1. A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Ok? Detalhe, gente. Aqui eu estou falando de efeito da condenação penal. É artigo 92, inciso 1 do Código Penal. Nós não estamos falando de regimes estatutários, nós não estamos tratando de leis administrativas, de processos disciplinares, sindicâncias e punições. Não. Aqui eu estou colocando a responsabilidade administrativa, a pena administrativa, a sanção administrativa em decorrência do processo penal. Então, o juiz do processo penal, o juiz natural do crime que vai condenar, se for o caso de condenação, já pode trazer efeitos administrativos nessa sentença, inclusive. Como diz o 92. Então, vamos lá. São também efeitos da condenação. A perda de cargo, função e mandato eletivo. E aí são duas situações. Duas situações. A linha A. Quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. E B. Quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos. Então, vamos lá à situação. Um funcionário público comete um crime. três responsabilidades. Penal, civil e disciplinar. Independentemente de processo administrativo. Mais uma vez. Nós estamos falando de efeito penal. Efeito secundário. O efeito administrativo é um efeito secundário da condenação. Pois bem. O crime que esse funcionário praticou é um crime comum. Se é um crime comum, e aqui vamos diferenciar em duas classes. Ou é crime comum ou é crime funcional. que é o que a gente está trabalhando hoje. Ou é crime comum ou é crime funcional. Se ele cometer um crime comum, para o juiz do processo penal demití-lo, a pena da sentença tem que ser superior a quatro anos. Ok? Então, o funcionário comete um roubo. A pena é de quatro a dez. Se o juiz do crime, se o juiz do processo criminal aplicar quatro anos à sentença, não pode demitir. Porque não é superior a quatro. Mas se o juiz aplicar quatro anos e um dia, o juiz já pode demití-lo. Demitido o serviço público, hein? Independentemente de sindicância e processo administrativo. Então, o crime comum, a pena tem que ser superior a quatro anos. Pena aplicada na sentença. Ok? Agora, se for crime funcional, que é o que a gente está trabalhando hoje, que é mais importante, no crime funcional é a linha A. Basta que a pena da sentença seja igual ou superior a um ano. um ano. Um ano de pena para um crime funcional já autoriza o juiz criminal a demitir, a trazer os efeitos administrativos pela prática daquele delito. Então, crime funcional, um ano de pena é suficiente para o funcionário criminoso, no caso, ser demitido. Em crime comum, pena superior a quatro anos. agora, um detalhe importante, tá? O parágrafo coloca, o parágrafo único, tá? Vejam só, ele diz, os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivados, motivadamente declarados na sentença. Então, não é porque a sentença penal, o indivíduo lá, o funcionário público, cometeu um roubo, o juiz condenou a cinco anos, ah, perdeu o cargo. Não, 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 não é automático. O juiz do processo, a autoridade, o magistrado do processo, que tem competência para o processo, vai declarar na sentença se ele, ali, coloca os efeitos administrativos ou não. A perda do cargo não é automática. Aí, o que ocorre é que, se eventualmente o juiz do crime não estender aos efeitos administrativos, caberá ao administrador, pela sindicância e o processo administrativo, se for o caso, ir até a demissão do funcionário autor do delito. Ok? Então, para responder a pergunta, mais uma vez, se um agente público comete um crime, ele não é responsabilizado de forma igual a um particular, não. A responsabilidade dele é maior. Os crimes costumam ter penas maiores e ele tem uma responsabilidade a mais se comparado, efetivamente, com os particulares que venham a praticar o mesmo delito. Ok? Para a gente continuar a nossa aula, vamos lá à nossa segunda pergunta dos telespectadores. Quem pode ser considerado um funcionário público? Nós estamos aqui tratando de crimes funcionais, não é isso? Crimes praticados por funcionários públicos. Particulares podem responder também por esses delitos, como nós vimos, pela comunicabilidade de circunstâncias elementares. Mas, muito bem, quem são os funcionários? Como é que nós vamos conceituar e definir quem seja funcionário público para os efeitos penais? Essa tarefa é simples, é uma tarefa fácil, porque o próprio Código Penal já faz isso. Lá no seu artigo 327. Vamos lá ao artigo 327. Ele diz, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Um detalhe importante desse conceito, gente. Olha só. Aí o 327 deixa muito claro. Considera-se funcionário público para efeitos penais. Isso significa que a expressão, o termo jurídico, funcionário público, é um termo penalista. É de direito penal. E aí nós não podemos confundir com os servidores públicos. Lado direito administrativo. Servidor público é um conceito administrativista. Funcionário público, um conceito de natureza penalista. Nós podemos ver o seguinte, que funcionário público é um gênero do qual o servidor é uma espécie. Então, todo servidor público, lá do direito administrativo, trazendo para o penal, é considerado funcionário público. Mas, por outro lado, existem aqui alguns funcionários públicos que não serão servidores no direito administrativo. Por enquanto, olha só, nós estamos trabalhando com o caput do artigo 327, que é o funcionário público por natureza. Exerciado emprego ou função pública. Então, vejam, todo servidor do direito administrativo é funcionário aqui para o direito penal. Mas existem outros agentes que lá no administrativo não são servidores. São agentes honoríficos, como mesários de eleição, membros do conselho de sentença, os jurados do tribunal do júri. Nós temos ainda os agentes políticos, presidente da república, governadores de estados IDF, prefeitos municipais, vereadores, deputados, distritais, estaduais, federais, senadores, membros do poder judiciário, membros do ministério público, que lá no direito administrativo são considerados agentes políticos. Mas trazendo para o direito penal funcionários públicos. Ok? Então, a expressão funcionário, o conceito funcionário público é muito mais abrangente que o conceito de servidor. Funcionário é gênero, servidor é espécie. E tudo isso, nós estamos tratando ainda do caput do artigo 327. Porque nós temos o parágrafo primeiro, que é o chamado funcionário público por equiparação. estende-se ainda mais esse conceito de funcionário público. Diz o parágrafo primeiro, vejam. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade para-estatal. E quem trabalha para empresa, prestadora de serviço, e vejam aqui, esse é o ponto importante. E quem trabalha para empresa, prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Pois bem, quem são essas pessoas? Quem são esses trabalhadores? Empresas contratadas ou conveniadas pelo Estado. Quem são eles? São os terceirizados. Nós temos indivíduos trabalhadores terceirizados, que são considerados, para efeito penal, funcionários públicos por equiparação. Vejam que a relação trabalhista que eles possuem é uma relação seletista com a empresa que venceu uma licitação e está ali encampando um serviço. O serviço contratado, o serviço conveniado. Então, a relação trabalhista, ela é estabelecida pela CLT. Mas, para os efeitos penais, esses terceirizados são considerados funcionários públicos com uma ressalva. Desde que exerçam atividade típica da administração pública. Atividade típica do Estado. Atividade estatal. Ok? Então, quando nós falamos em terceirizados sendo considerados ou não funcionários públicos, o cuidado que precisamos ter é qual é a atividade que esse terceirizado está realizando no órgão público. Se for uma atividade típica de Estado, ele é funcionário público por equiparação. Se não é uma atividade típica de Estado, aí não. Vejam, por exemplo, serviço de faxina. Serviço de faxina não é típico, não é um serviço típico da administração pública. Então, os terceirizados que são encarregados pelo serviço de faxina, de limpeza e manutenção não serão considerados funcionários públicos. Mas qual é a função exercida, por exemplo, pelos terceirizados vigilantes de um prédio público? O dever deles é zelar pelas instalações. É zelar pelo prédio, pelo patrimônio público. E a quem cabe zelar pelo patrimônio público? Originalmente, cabe ao Estado. terceirizado. Então, quando um terceirizado está ali atuando como um vigilante, a função que ele desempenha é de uma atividade típica da administração pública. Então, por mais terceirizado que ele seja, ele ali será considerado para efeitos penais, para efeito administrativo, não, ele é um terceirizado, não é estatutário. Mas para os efeitos penais, que é o que nós estamos trabalhando hoje aqui, ele é tido como funcionário público. imaginem um vigilante que tem acesso franqueado a todo o prédio público, pelo fato de ser vigilante, de ter seu uniforme, a sua identificação, resolve ingressar em algum local e subtrair um bem da administração. Ele, em tese, não cometeria um crime simples de furto, porque ali ele está abusando da sua condição de funcionário que permitiu o acesso, que facilitou o acesso e franqueou esse acesso. Ele estaria sujeito, então, à pena do crime de peculato, que é o crime próprio de funcionário público. Então, o único cuidado que precisamos ter aí é o que diz respeito aos terceirizados. Ok? No artigo 327, caput, funcionário público por natureza. Já é um conceito bastante amplo. E no parágrafo primeiro do artigo 327, nós temos o funcionário público por equiparação. aí inseridos, então, os terceirizados que realizam atividades típicas da administração pública. Ok? No parágrafo segundo do 327, gente, tem um detalhe bastante interessante que eu gostaria de trazer para vocês para mostrar exatamente como os crimes funcionais não são crimes patrimoniais propriamente ditos, apesar de parecerem. Vejam lá, o 327, parágrafo segundo. A pena será aumentada da terça parte, 30% a mais, 33,333, não é isso? Um terço a mais. Quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo, ou seja, os autores dos crimes funcionais forem ocupantes de cargos em comissão, de função de direção, assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública, fundação do poder público, ou seja, olha só, ocupantes de cargo em comissão, função de direção, assessoramento, tem pena um terço maior que os outros funcionários. Por que isso? Por que será que esses funcionários, não é? Esses cargos de comissão, função de direção e assessoramento, tem um terço a mais de pena? Se o crime é igual, é justamente pelo fato de ser crime que viola a moralidade e a fidelidade administrativa. como é que são conhecidos genericamente, popularmente, esses cargos em comissão, esses cargos de direção? São chamados, conhecidos como cargos de confiança. Pois bem, o Estado indica determinado indivíduo ocupar uma função de confiança. Esse indivíduo abusa da confiança, desviando e tirando proveito próprio, cometendo crimes contra esse mesmo Estado. a pena dele tem que ser maior, porque o dever que ele tinha para com a fidelidade e a moralidade administrativa era maior. É óbvio, por exemplo, que um diretor de um setor público tem uma responsabilidade com a moralidade muito maior que qualquer outro funcionário. O diretor do órgão, ele tem que dar o exemplo de moralidade. Ele precisa ser, não é, ali, quem vai demonstrar o funcionamento regular daquele órgão com a moralidade, legalidade, impessoalidade e os outros princípios que não tenham a administração pública. Por isso, o parágrafo segundo do artigo 327 é mais do que coerente, é mais do que justo dentro dessa ideia dos crimes funcionais serem crimes de violação à moralidade e não ao patrimônio. Por isso, aumenta essa pena. Ok? Para a gente poder continuar a nossa aula, vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Quais seriam os principais crimes funcionais descritos no Código Penal? Nós temos diversos delitos, diversos crimes funcionais, mas desses crimes funcionais, nós podemos elencar quatro ou cinco que são mais importantes, que são mais comuns, que nós estamos mais habituados a nos deparar com eles. Vamos lá, vamos ver um a um deles. A primeira figura que nós temos é o crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal Brasileiro. O 312 diz, apropriar-se apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Veja o que nós grifamos aqui, olha, 312, caput, apropriar-se o funcionário, é o chamado peculato apropriação. No parágrafo 1º, não é apropriação, é o peculato subtração. A diferença aqui é similar à apropriação em débita e o furto dos crimes contra o patrimônio. Na apropriação em débita, o sujeito já tem a posse do bem, enquanto que no furto ele busca a posse através da subtração daquele bem. É a mesma coisa aqui. No peculato apropriação, o funcionário público já tem o valor, já tem aquele objeto em seu poder, em razão do cargo, em razão da função. No peculato próprio, peculato do caput, apropriação. No parágrafo, o sujeito não tem a posse do bem, aquele bem não está em seu poder, mas a condição de funcionário propicia e facilita que ele tenha acesso ao local onde o bem está, e ele vai e subtrai esse objeto, caracterizando o peculato. Gente, a pena é a mesma, vejam aí, são os mesmos dois a doze anos de reclusão. Não há diferença de gravidade. A diferença de gravidade que eu digo, a gravidade entre o peculato apropriação e o peculato subidração, peculato furto. Não há diferença. A pena é igual. A distinção vai estar no comportamento do sujeito, no comportamento do funcionário público, se ele tem ou não a posse daquele objeto em razão da função pública que ele exerce. Ok? E aí, vejam, mais uma vez, voltou o artigo, voltou o Código Penal a deixar claro que não se fala obrigatoriamente em lesão ao patrimônio público. Vamos lá, 312 caput, mais uma vez, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular. Particular. O bem é particular e o crime é peculato. Vejam isso. Vejam que curiosidade. Então, se o funcionário público subtrair ou se apropriar de um bem particular, valendo-se da condição de funcionário, esse é o ponto crucial que nós vimos falando desde o início da aula de hoje, que é o abuso da função, a quebra da fidelidade, a quebra da moralidade, não é? Então, vejam, se o funcionário se faz valer, tira proveito da condição de funcionário para oferir a vantagem, para apropriar o objeto, para subtrair o objeto, tanto faz se aquele objeto é do Estado ou não. Aqui, o que nós temos é uma figura bastante interessante e curiosa, que é o peculato de bem particular. Sim, é peculato. Vamos ilustrar. Imaginem a seguinte ideia, vamos lá. Nós temos a polícia judiciária, que é auxiliar do poder judiciário no que diz respeito ao cumprimento de ordens e mandados na busca de provas, na busca de elustração de autoria de crime e por aí vai. Imaginem uma equipe de policiais que munida de um mandado judicial de busca e apreensão vai entrar em uma residência para buscar objetos que estejam vinculados ao crime que está sendo investigado. Ok? Então vamos lá, imaginem. O crime é tráfico de drogas, a delegacia competente representa, o delegado representa o juiz pela expedição de um mandado de busca, ocorre a expedição da ordem judicial e a equipe com o mandado de busca na mão vai dar execução a essa diligência. Eu vou entrar na casa, correto? Eu vou entrar naquela casa objeto alvo do mandado e eu vou ali entrar pela minha condição de funcionário. Eu sou um policial, estou munido de uma ordem judicial que legitima minha ação e eu vou ingressar nessa residência queira o proprietário ou não durante o dia, durante o dia, a ordem judicial durante o dia, perfeito? Muito bem. A equipe policial ingressa nessa residência, começa a fazer buscas, começa a revistar e encontra vários objetos que relacionam o sujeito ao tráfico de drogas. Encontram droga, balança de precisão, invólucros para armazenamento de droga, anotações em cadernos, encontram vários objetos, sim, que indicam claramente a prática da mercancia e lista de drogas ali. Mas aí um dos policiais que ali dentro está, resolve subtrair um objeto da residência. Ele vê um objeto, acredita que tem algum valor, aí ele vai e pega esse objeto, põe no bolso e leva embora. Que crime que nós temos aí? É um agente público que teve acesso àquele imóvel em razão da sua função, portanto, ali dentro está cumprindo os deveres de preposto do Estado, é um funcionário público, e valendo-se da facilidade que proporcionava qualidade de funcionário para entrar na residência, ele subtrai um objeto. Isso é um furto? É um simples furto? Que qualquer um poderia ter praticado? Temos que não, né? Temos que não. Caracteriza uma figura de peculato, o peculato subtração, esse que nós lemos agora no parágrafo primeiro. Então, é um peculato, está caracterizado o peculato. Pergunto, quem é a vítima do peculato? O dono da casa ou o Estado? Professor, o peculato é crime contra a administração pública, perfeito? Artigo 312. Então, a vítima desse crime é o Estado. Estado. A vítima é o Estado. Detalhe importante, olha só. Esses crimes contra o Estado, muitas vezes, atingem também o particular, como esse exemplo que nós acabamos de dar. Também atingem o particular. É o que a doutrina penal chama de plurissubjetividade passiva. Ou seja, nós temos mais de uma vítima. O Estado como vítima principal, porque é peculato. O Estado como vítima principal. E o proprietário do objeto, o dono da casa, que é a vítima do dano patrimonial. Mas o crime não é furto, não é contra o patrimônio, o crime é peculato, correto? É peculato. E aí eu pergunto, nesse peculato em que o sujeito tirou uma peça da casa cumprindo o mandato de busca, durante a execução de um mandato de busca, o crime é contra o Estado. Pois bem, qual foi o dano patrimonial que o Estado sofreu nesse caso? qual foi o dano patrimonial do Estado? Nenhum. Nenhum. O objeto era do particular. Era um bem particular. Ah, professor, então como é que pode ser peculato? Acabamos de vir aqui no 312. Não interessa se o bem é público ou particular. A questão é, foi peculato contra o Estado. O Estado não teve nenhum dano patrimonial. Mas agora vem a questão. Imoral. Moral. Dano moral. O Estado teve algum dano moral pela atitude do seu preposto, do seu funcionário? Isso é crime funcional, gente. O crime funcional independe do Estado ter prejuízo financeiro, do Estado ter prejuízo patrimonial. O que nós temos em crimes funcionais é o abuso da condição do funcionário. É o abuso, é o tirar proveito da condição violando a moralidade, violando a fidelidade. por isso não importa a titularidade da coisa que venha a ser apropriada, que venha a ser subtraída pelo agente. Num crime de peculato o que interessa é o abuso da função, a violação do dever para com a administração pública. E até uma coisa curiosa, levando isso em consideração, tá? Lá no artigo 16 do Código Penal, nós temos o chamado do arrependimento posterior, que é uma causa obrigatória de redução de pena. Ele diz, não é, que nos crimes sem violência à pessoa, sem violência, quando ocorre a reparação do bem, a reparação do dano, a restituição da coisa, por ato voluntário do agente, até o recebimento da denúncia ou queixa pelo juiz, apenas será reduzido. E a doutrina penal majoritária, a jurisprudência penal majoritária, entendem que no peculato isso não seria possível, isso não seria possível. Vamos pegar esse exemplo que nós tratamos agora, que nós ilustramos. Esse indivíduo policial que ingressou na residência, cumprindo o mandato de busca e se apropriou, subtraiu um bem, um objeto e levou para ele, ok? Se no dia seguinte ele se arrepende, vai e devolve, ele restituiu a coisa, ok, até restituiu, mas ele reparou o mal, ele reparou o dano, devolvendo aquele objeto, ele repara o dano? Se o crime dele é de dano moral, não repara o dano, não tem como reparar esse dano. Aí vem a jurisprudência e diz que em caso de peculato doloso, não há que se falar em arrependimento posterior. O arrependimento posterior é uma causa obrigatória de redução de pena. O juiz é obrigado a fazer incidir a redutora. Se acontece um caso paralelo, parecido, análogo, em que o funcionário se arrepende e devolve, é um arrependimento, é um arrependimento, claro, ele procurou minimizar as consequências do crime dele, mas não dá para inserir no artigo 16 como causa obrigatória. O juiz é que vai considerar isso, claro, como circunstância judicial na hora de fazer a dosimetria da pena. mas vira circunstância subjetiva, discricionária, ao passo que o arrependimento posterior do artigo 16 não é uma circunstância discricionária, ela é vinculada, porque é determinação legal, a pena será reduzida, diz o artigo 16. Isso tudo para mostrar que peculato é crime funcional, é crime moral, não é crime patrimonial, apesar de parecer, parece furto, parece apropriação indébita. E o outro detalhe, vamos lembrar aqui uma coisa importante, acabamos de falar da responsabilidade administrativa, ok? Peculato parece furto, parece, parece, mas é um abismo que divide os dois. A pena do furto, na sua forma simples, é de um a quatro anos. Furto simples, um a quatro de reclusão. Se o funcionário público cometer um furto, dá para demitir na sentença penal? Furto é crime não funcional, é crime comum. No crime comum, o efeito demissório não tem que ser pena superior a quatro? E o furto não é no máximo? Quatro. Então, não tem como demitir, não tem como demitir. Não tem como demitir no processo penal, que seja feita a sindicância, que venha o processo administrativo, e demita por ato administrativo, ok? Estou voltando a falar de consequência penal. Penal. Então, no furto, no furto simples, nem na pena máxima, nem na pena máxima, o juiz estaria autorizado a demitir o funcionário público por uma questão de pena. Por outro lado, no peculato, que parece furto, peculato é crime comum? Não, é crime funcional. É crime funcional de moralidade. Pois bem, qual é a pena prevista para efeito demissório em crime funcional? igual ou superior a um. Quando é crime funcional, o juiz do processo penal está autorizado pela legislação a conceder efeitos demissórios se ele aplicar um ano de pena. Basta um. É claro, porque é crime funcional. Aquele indivíduo condenado ali, ele praticou um crime contra o Estado, contra o mesmo Estado que o colocou naquela condição que ele tirou proveito para o crime. Por isso que, pelo ser demitido, a pena tem que ser muito menor. E é, basta um. Aí eu pergunto, peculato parece furto? Pois bem, furto na pena máxima de quatro não tem efeito demissório. Peculato na pena mínima são dois, bastaria um. Então, furto nem na máxima demite. Peculato, a mínima, é o dobro do necessário. Isso mostra claramente que peculato é peculato e furto é furto. São crimes que, apesar de parecerem um pouco um com o outro, têm diferenças abissais, diferenças gigantescas. Ok? Está claro? Então, peculato parece, mas não é furto, por diversas circunstâncias. Agora, tem uma forma de peculato que é uma forma bastante peculiar, que é o peculato culposo. Nesse, obviamente, o indivíduo, o funcionário público, não tinha intenção de abusar da sua condição de funcionário, senão seria crime doloso, senão seria peculato doloso. Nesse caso, o peculato culposo, que é previsto no parágrafo segundo do artigo 312, olha só o que ele diz, se o funcionário concorre culposamente para o crime medioutrem. E aí, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Nesse exemplo, peculato culposo, não houve o abuso da condição de funcionário. É uma modalidade mais simples, menos grave. O que aconteceu é que o funcionário foi incauto. É a culpa. É o elemento primordial da culpa, a falta de cuidado. O funcionário, no desempenho do seu ofício, ele faltou com o cuidado, foi negligente, e essa negligência dele propiciou que outro cometesse aquele delito. Nesse caso, é peculato culposo. Nessa hipótese, nós não temos que falar em dano moral. Não há que se falar em dano moral porque o sujeito não tirou proveito daquela sua condição. Então, é um dano puramente material, patrimonial. E nesse caso, é possível haver a reparação do dano. Muito importante o parágrafo terceiro, olha só. 312, parágrafo terceiro. No caso do parágrafo anterior, só peculato culposo, portanto. A reparação do dano, que dano? É dano material só. Aqui não é dano moral, peculato culposo. Funcionário dormiu no ponto, funcionário foi negligente, deu aquela vacilada, vamos dizer assim, e alguém cometeu o delito. Então, se ele reparar esse dano que foi gerado com base na sua negligência, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. E se lhe é posterior, reduz de metade, pela metade, a pena imposta. Então, arrependimento, reparação de dano em peculato, só cabe se for peculato culposo. peculato doloso não cabe, porque é um crime que viola a moralidade administrativa. Pois bem, aí estão algumas ideias básicas sobre o crime de peculato, que é um dos grandes e importantes que nós temos de crimes funcionais. Outros dois importantes, muito importantes, principalmente nesse contexto de corrupção que, infelizmente, o nosso país historicamente sofre, são os delitos de concussão e corrupção passiva. Artigos 316 para a concussão e 317 para a corrupção passiva. Só um detalhe, para a gente esclarecer terminologia e nomenclatura. Corrupção passiva é o nome do crime praticado pelo funcionário público. Então, nós dizemos que funcionário público é sujeito ativo de corrupção passiva. por outro lado, nós temos o corruptor, o particular corruptor, que hoje está sendo mais tratado do que anteriormente. Antigamente, só se pensava nos funcionários públicos corruptos e se esquecia dos particulares corruptores. Hoje, estão sendo tratados de igual forma, com o mesmo rigor da norma, como sempre deveria ser. Sempre deveria ser dessa forma. Mas o corruptor, o particular, aquele que oferece a propina querendo uma contraprestação, é corrupção ativa. Nomes dos crimes, para que não haja confusão. Então, o particular é sujeito ativo de corrupção ativa. E o funcionário público é o sujeito ativo da corrupção passiva. Ok? Tranquilo? A terminologia? Muito bem. Esses crimes são os crimes de propina, assim chamado, não é? Vantagens. A diferença é que na concussão o funcionário público exige a propina. Vamos ao tipo penal? 316. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Exigir propina. Exigir concussão. 317 agora. 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, notem, exigir a propina, exigir a vantagem indevida concussão. solicitar, receber, aceitar promessa, corrupção passiva. Então, a diferença básica é exigiu ou solicitou, intimidou ou pediu. Essa vai ser a distinção. A concussão tem ato de coerção, tem ato de intimidação e ameaça. Daí a exigência. Ao passo que na corrupção passiva, o que existe é uma solicitação, um pedido, uma inferência de uma vantagem indevida. Importante, concussão, exigiu, exigiu, o funcionário, exigiu a vantagem indevida, já era, está consumado, não tem que receber nada, não. Não é necessário que receba a vantagem exigida. na corrupção passiva, pediu a vantagem, solicitou a vantagem, já era, o crime está consumado, não é necessário que ocorra o recebimento, a percepção dessa vantagem, não é necessário, percebam isso. São crimes formais, exigiu, está consumado, pediu, está consumado. se porventura vier a receber essa vantagem, haverá apenas o exaurimento do crime. Então, para consumar corrupção, consumar concussão, não é necessário que ocorra o pagamento dessa vantagem, o pagamento dessa propina, basta o acordo na corrupção ou a exigência na concussão. E do outro lado, nós temos o artigo 333, esse não é funcional, mas é para a gente poder fazer o link com a corrupção passiva, que é a corrupção ativa. Diz, oferecer ou prometer vantagem devida ao funcionário público para determiná-la praticar, omitir ou retardar a data de ofício. É o crime do particular. Aqui, o particular, o empresário, a pessoa, não é, interessada na corrupção, oferece a vantagem ao funcionário, mas querendo algo em troca. Oferecer, prometer vantagem ao funcionário para determiná-lo, a praticar, retardar, omitir um ato de ofício. Então, quando o particular corrompe o funcionário, ele sempre está oferecendo algo, uma vantagem, querendo uma contraprestação. Ok? Sempre. Para o funcionário, não. Basta fazer o acordo, basta receber, já está consumado o delito, já está caracterizado o delito. Ok? E para a gente encerrar, uma coisa importante, olha só, corrupção ativa e passiva são crimes independentes, tá? Crimes autônomos. Não tem que haver um para que o outro exista, não. É normal ter os dois, não é? A corrupção no acordo, ativa particular, passeio para o funcionário. Mas eu posso ter uma corrupção ativa com o oferecimento da propina, e nós podemos ter uma corrupção passiva com a solicitação dela, sem a contra-ordem, no caso. Sem a conduta, vamos dizer, coincidente pela outra parte. Ok? Corrupção é crime independente, na forma ativa ou na forma passiva. Respondendo a pergunta, então, os crimes mais importantes, claro, todos eles os são, mas os crimes funcionais mais importantes são peculato, concussão, corrupção passiva. Ok? E a corrupção ativa, que não é funcional, mas dentro desse universo de corrupção, desse universo que, infelizmente, nós temos visto diariamente, cotidianamente, no nosso país. Ok? Bom, gente, então na aula de hoje, para a gente poder encerrar, nós trabalhamos com os crimes funcionais. Tratamos, não é, do conceito de funcionário público, da responsabilidade administrativa do funcionário quando ele comete um crime, mostrando que a sua responsabilidade é maior do que a de um particular. Ok? Tratamos dos funcionários públicos por equiparação, os terceirizados, que exercem atividades típicas de Estado e, por isso, são funcionários também. E falamos de alguns dos crimes mais importantes dentre os funcionais. O crime de peculato, na forma dolosa e culposa, o crime de concussão, a corrupção passiva e falamos um pouquinho da corrupção ativa para poder contemporizar essas figuras penais. Ok? Era isso que nós tínhamos para hoje. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça. É www.tvjustiça.jus.br E aí 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 E aí